Este vídeo está sendo feito em apoio com a loja da Vault of Cards, onde vocês podem encontrar várias cartas para fechar os seus deckzinhos de todos os formatos. As cartas de Kaldrein você vai encontrar lá, com os preços bem especiais e, além disso, vocês conseguem fazer uma economiazinha, já que com esse cupom que está aparecendo aí na tela, vocês ganham 5% de desconto em toda a sua compra. Então não perca essa oportunidade e entre lá, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Asgard Cavalry. Uma genérica uma vermelha é a criatura anão, anão amok. Eu falei tanto dos dois tipos, anão e amok. Vira a criatura e ganha haste até o final do turno, duas manas, dois, dois. É bonitinho, mas tem um bicho que é um mana, um barra um, que faz a mesma coisa, né? E tu não vai querer, acho, que tem um dois, dois por duas manas para fazer isso. Tu prefere ter um bicho, tipo, de um mana, e tu pode já no turno dois em diante começar a botar ímpeto em todo mundo, né? Também saiu a barreira que dá ímpeto para todas as suas criaturas, que é 0 barra 3. Não acho que isso aqui vai jogar. A não ser que tenha deck de anão. Mas não, mas não. Mas não. Não joga. Falando em anão, tem outro anão aqui. Break, Neck, Berserk. É tudo as amok. Soltar os amok. Três manas, três, dois, haste. É. Bonitinho, né? Só não morre para a Eletrikle, mas achei bem ruim. É, esse aqui, né? Então, não, não vale a pena. Tipo, vale mais a pena... Pô, a barreira é 0,3 e alcance todos os bichos têm ímpeto. Tá ligado? Mesmo que não seja anão com a barreira, mas... É, se ela tivesse haste seria legal. Porque decidiriam dois manas, dois, dois haste. Poderia ser interessante. Mas, o que daí tu poderia fazer, por exemplo, uma versão, aquele Red Deck Wins. Mas, aquele bicho que vira e dá um de dano para cada Goblin. Dá alvo em criatura. O Spark Smith. Ele entra, ele não tendo ímpeto. Tu dá um turno para o oponente matar ele. E tu não consegue matar, por exemplo, uma criatura do oponente. Ele já entrando, podendo virar e dar um dano. Pelo menos, mesmo que o cara mate teu Spark Smith. Tu matou um bicho do cara que era um blocker. Ou que era um bicho chave do oponente. Já ajudaria. Mas, assim, não, né? Tá. Cinderheart Giant. Cinco manas e duas vermelhas. Caralho. Sete manas. Sete barra seis. Beleza. Giant. Berserker. Mais um aloque aí. Atropelar. Quando morre, ele dá sete de dano na criatura que o oponente controla aleatoriamente. Limitado, limitado. Né? Sete manas, sete seis. Se o oponente tiver só um bicho, vai dar sete de dano naquele bicho. Mas, mesmo assim, tá ligado? Ele tinha atropelar, né? Eu acho, né? Ou não? Não lembro agora. Peraí, deixa eu só voltar. Tem atropelar sete seis, mas... Por sete manas... Talvez... Agora parando pra pensar seriamente. Talvez um reanimator. Porque tu tem o... O Lamog. Ele, esse cara, que daí tu pode botar aquele encantamento que dá ímpeto. Aí ele tem trampo. Então ele é um sete seis. Talvez ele é melhor do que aquele... Outro Lamog, nove, nove. Tem um Lamog que eu acho que é oito, oito atropelar, não é? Então, sete barra seis é tão difícil de lidar quanto o oito barra oito. Eu sei que é um de dano de poder a menos. E aquele oito, oito atropelar, eu acho que ele é oito manas, oito, oito. Esse aqui é um man a menos. Hoje, geralmente, o reanimator é vermelho e preto. E esse cara aqui, como ele morre, se o cara der um snuff out nele, tu consegue, pelo menos, matar um bicho do oponente. É oito, nove? Hum... Mas, assim, convenhamos. É, se bem que dois raios já matam, né? O nove, barra nove, já é bem mais difícil. No mundo com um snuff out, os dois bichos, eu acho ele muito parecido. Porque tu não vai bloquear com esse cara. Tá ligado? E esse cara aqui, eu acho que ele é... Como ele é uma mana a menos que o oito genéricas, eu acho que esse cara substituiria, talvez, agora falando a real, eu tinha ignorado isso. Eu acho que ele substituiria... Substituiria esse oito manas, talvez. Ser aleatório é triste, é. Isso é foda. Mas eu queria que esse set de dano fosse criaturas ou jogadores. Jogadores não, é oponentes. Que seria legal. Porque daí o cara mata esse bicho, toma... Imagina, o cara mata esse bicho e toma set na cara, assim. Podia ser aleatório. Tipo, o cara tem três bichos e daí, ó, é os três bichos mais ele. Jogo dado. Mas ser aleatório nos bichos... Eu acho que ele é melhor do que o oito barra nove, pra falar bem a verdade. Porque o que mata esse cara aqui... Mataria o oito barra nove na maioria das vezes. Tirando dois raios. Podia ser sete aleatório... É, dividido aleatoriamente. Daí não, né? Daí ia ser muito roubo. Tudo bem que no Magic Online ia ser de boa, mas... Cara, agora falando a real, eu achei legal isso, cara. No deck Reanimator... Se fizer uma versão... Parem pra pensar agora. Se fizer uma versão... Mais combada. Tipo, combo. Vou combar. Mana, pétala. Mana, dark hit, ou exume. Street Wraith. Esse cara aí tu consegue, às vezes, tipo, top deck e um dark hit. Opa! Sete manas, baixo ele. O encantamento tá no Grave. É um set seis ímpeto. É testável, sim. Mas eu acho que ele é melhor do que o oito manas... É... Oito barra nove. Para falar bem a verdade. Tipo, eu sei que é... É um barra três de diferença. Né? Sete barra seis. Tem bastante coisa que talvez agora tenha... É, tem o dinossauro que bloca, né? O dinossauro simplesmente troca com ele. Mas ele morrer... Tipo, tu vai dar sete de dano em outro bicho. Se o dinossauro bloqueou e morreu junto. Se for contra um deck de barreiras, por exemplo. Cara, eu gostei da arte também. É, eu também já tô... Eu virei fã da casa já, né? Tipo, eu gostei da arte. Que é o... É o gigante aqui, ó. Tá abrindo aqui o... Tá abrindo o coração dele, ó. Mas é testável, é testável. Essa aqui, com certeza, eu vou testar na versão... BR Reanimator no lugar do oito barra nove. Tava achando que quando entra... Não, se fosse quando entra... Agora eu achei bem ruim. Não, eu não achei bem ruim. Eu achei ele... Ele não é bom, mas... O oito manas oito barra nove também não é bom. Ele é no mesmo nível do oito barra nove. Só que esse aqui é um plus, que ele é um mana menos. E... Que tu pode tentar castar, se tu for um Reanimator com Dark Rito e tal. Né? Se for a versão a Shell com Dark Rito. Pra tentar fazer as coisas mais, tipo, explosivas. Tipo, um Dark Rito do... Dark Rito não. Um Reanimator do Legacy, né? E ele... Quando ele morre, tu tem esse bônus. O oito barra nove, ele morre e tu fala... Fechou. Ou, ah, droga. Pelo menos, tu dá sete de dano em algum bicho. Craven Hulk. É... Três genéricas, uma vermelha. Gigante. Covarde. Ele é um covarde gigante. Eu achei legal o flavor dessa carta. Porque ele é um gigante covarde. Tem aquele Papai Noel que as criaturas do tipo covarde não podem bloquear. Sim! Também acho melhor que o oito barra nove. O oito barra nove vai tipo dois ou três no deck, né? Que é só pra rodar junto com o Lamog. Porque tu já tem o Gurmag, que tu faz por um mana, que também puxa aquele encantamento do cemitério que dá ímpeto, né? Então, vale mais a pena o quatro Gurmag e quatro Lamog. E de brinde, se tu for colocar, coloca esse. Daí na versão com azul vai a serpente. Que tu cicla. Essa é bem melhor, né? Então, Craven Hulk, quatro humanas com gigante covarde, quatro barra quatro. Não pode bloquear sozinho. Esse que é o legal, né? Tipo, ele é um covarde, então ele não pode bloquear sozinho. Nesse caso, foram legal com ele, né? Porque na teoria, os covardes não podem bloquear... Eu acho que covardes não podem bloquear os guerreiros. É uma parada assim. Eu acho que os covardes não podem bloquear os guerreiros. Então, tá. Ah, não pode bloquear sozinho. Se tiver outra criatura, tu bloqueia. O pauper não vai jogar, né? Quatro manas, quatro quatro. Demon Bolt. Três gené... Três não. Três manas, sendo duas genéricas e uma vermelha. Dá quatro de dano na criatura ou Planiswalker. Planiswalker, foda-se. Por enquanto. Até eles lançarem Planiswalker no pauper, né? Mas tudo bem. Dá quatro de dano na criatura. Com Forte Tell de uma mana vermelha. Eu acho, mesmo ela sendo instantânea, que Flame Slash é melhor. Porque, geralmente, tu quer dar aquele removal já, tipo, de cara, tá ligado? Esse quatro de dano. Ou Forte Tell. Por que o Forte Tell, naquela carta branca, eu achava que era boa? Porque o branco não tem tantos removos eficientes. Apesar de eu achar aquela carta branca não tão boa mais agora. Por que eu acho que o Forte Tell, naquela carta azul, a Raven... Raven Form, acho que é o nome. Que exila artefato ou criatura tão boa. Por quê? Azul lidando com artefato e criatura exilando uma das duas e dando um pombo pro oponente. Mesmo que seja três manas, eu acho forte. E com o Forte Tell por uma mana, eu acho absurdo. O vermelho tem muitas cartas melhores que essa. Azul, tipo, ah, beleza, eu posso counterar. Tipo, tá, tem que ter feito antes. Ou posso dar bounce. Beleza, mas oito vai ter que lidar com ela de novo. Ela, de fato, exila. É uma coisa que o azul nunca fez. Exila uma criatura, velho. Exila um artefato. Então, tu geralmente dá bounce, ou tu dá tap, ou tu... Countera, mas aí tem que fazer antes, que nem eu falei. Já esse aqui é quatro de dano na criatura. Por três manas. Ou Forte Tell. Tipo, vale mais a pena tu já gastar uma mana num feitiço mesmo que tu vai gastar ali. Sabe? Tu não... Não acho que essa aqui vai ser, tipo, muito... Muito viável de jogar, não. Como ela é instantânea, talvez o cara pode buscar com cheatings, mas... Ainda assim... Eu prefiro Lightning Axe. Que é... Que dá cinco de dano e tu descarta uma carta. Ou um Flame Slash. Sim, exilar foi foda. É, cara. Exilar, mano. Ela exila. Ela exila o Geist. Que era uma carta que incomoda muito o deck. E a Raven Form, tu pode dar numa permanente tu e botar um token barrão também. Ah, tô sem bicho. Tipo, faço no meu token aqui. Ou no meu artefato aqui. Sabe? Ou faço no meu... O Raven Form pode tu dar no teu bicho que tomou aquele encantamento azul. Que ficou virado, tá ligado? Aquele encantamento azul ali. Do monstro, ou não sei lá, das quantas. Aquela humana azul que... Ah, vira criatura e toma dano. Ah, beleza. Virou meu ninja. Tu pode dar o Raven Form no teu próprio ninja. Ele cria um token. Tipo, tu transformou teu ninja num pongo. Se tu não quer exilar nenhum bicho do oponente porque ou não tem ou porque... Ah, não. São dois bichos 1 barra 1. Então eu não vou exilar um bicho 1 barra 1 pra dar um token 1 barra 1 pra ele. O Raven Form é muito forte, cara. Porque ele é muito versátil. O Raven Form é muito versátil. Já essa aqui não é versátil. Ela é boa, mas... Tá ligado? Tipo, tu compra o Flames Lash. É melhor. Tudo bem que é instantâneo, mas... Tipo, tem o... Que tu descarta lá a carta. Que vale mais a pena, eu acho. Não acho que essa aqui vai ser tão boa. É, bem mais versátil lá. Tipo, não é ruim essa carta, óbvio que não, mas... Se ela fosse duas manas, 4 de dano e o Forteo por 1 mana, aí eu até pensava, tá ligado? Porque, ah, beleza. É uma mana a mais pra ser instantânea do Flames Lash. Mas Flames Lash é... Eu acho que reina absoluto em relação a 4... No mundo de 4 de dano, né? Ou se essa aqui fosse 5 de dano, pra bater de frente contra o... O Lightning Axe... Não, não é Lightning Axe, é Lightning Axe. Lava Axe é o que dá 5 de dano no jogador. Lava Axe é o Catch. Mas não. Esse aqui não. Dwarven Reinforcements. 4, sendo uma vermelha. Feitiço, cria 2 tokens, 2 barra 1. Anões, Aloks. Forteo por 2 mana. Mas esse aqui eu cheguei a cogitar bastante quando eu fui fazer a listinha, né? Tava lá nos meus top 10, aí eu tinha que juntar em 5. Tava lá nos meus top 10. Por 2 mana no turno 3, pode fazer tipo no turno 2 e tu bota Morphato, né? É o Morph de Spell. Morph. Ninguém consegue lidar com ela, mas... Aí no turno 3 tu paga 2 mana e tu tem 2 bichos 2-1. E ainda sobra 1 mana porque tu fez o terceiro lance, supondo, né? Então... Só que 2-1 morre pra Eletriker e... Não é ruim. Tudo bem que não é um péssimo top deck. 4 mana, 2-1. 2 bichos 2-1. Mas eu não achei tudo isso. Eu achei legal. Mas assim, a gente tem Battle Screech, que eu acho que vale mais a pena. Os pombos são 1 barra 1, mas eles voam e tem recapitular. Talvez se tu quiser fazer 4 Battle Screech e 4 Dormen Reinforcements. Mas... É legalzinho, é legal. Tem potencial. Mas assim, a gente tem aquele 4 mana que bota 2 goblins, 1 barra 1, que é instantâneo. E eles tem prowess. Eu acho que aquela carta é mais forte que essa aqui. Além de ser instantânea. Tudo bem que tem um 4 Battle aqui, mas é possível de jogar. Mas... Talvez um deck sem... Sabe aquele deck sem criaturas? Que tu só ganha fazendo tokens? Usando aquela 3 mana que tu revela 5 e tu pega instantâneo o feitiço do topo. Pode ser vermelho e azul. Pode ser mais uma versão do Free Boy, né? Em que deck você vai querer 2 bichos 2-1 e ao mesmo tempo vai jogar fora do seu turno 2? É. No turno 2 tu vai fazer alguma coisa, né? Dificilmente tu vai fazer nada. 4 Battle é meio isso, né? Tipo, no turno 2 se tu não tiver nada pra fazer, tu vai lá e bota o 4 Battle. Então esse é um brinde. Mas eu não acho essa carta aqui... Top. Mas ela é boa, né? Eu acho que tem potencial. Mas a gente tem muita coisa que acaba sendo melhor já no formato. Fearless Pup. Uma vermelha e a criatura Lobinho. Faz os Lobinho. Lobinho, Lobinho. First Strike. 1 barra 1, então. Tipo, ah, beleza. First Strike. Boost. Paga 3 sendo uma vermelha e ganha mais 2, mais 0 até o final do turno. Então ele fica um 3 barra 1 iniciativa. Só que só pode ser feito uma vez por turno. Tudo bem que 3 manas pra tu ativar vai ser meio complicado. Não é tão fácil. Já que ele tá numa, né... A ideia dele é o quê? Tipo, deck rápido. É deck win. Tu não vai botar isso aqui num control pra tu pagar 3 manas. Então é num deck que essas 3 manas pode ser... Eu acho que não vale tanto a pena usar ele. Tem um Goblin que eu acho que é melhor. Que ele é um mana 1 barra 2 e que tu paga 3 ou 2 manas e ele ganha mais 2, mais 0. Eu acho que vale mais a pena do que esse carinha aqui. Apesar de ele ter First Strike. Mas ele não. Não veria jogo, não. Frostbite é uma... Deixa eu ver o que que falaram aqui. Pode ter. Eu acho uma mecânica bem ruim em agro e uma carta... E essa carta não serve pra control. Ah, de 4 de dano ou de tokens? Ambos, né? Ambos não servem tanto. Essa carta é um First Strike, só usabilidade se flodar. Não, mas... Tem um Goblin que tu pode usar quantas vezes tu quiser. O mana 1 barra 2 ainda por cima daquele Goblin. Ele não tem First Strike. Mas ele é bem melhor que isso aqui. Mas um First Strike não faz muita coisa. Mas, cara, não sei. Só se tiver vários bichinhos e morre pra ele é Trickle também. Geralmente o cara vai botar isso contra o deckzinho cheio de bicho, né? Frostbite. Uma vermelha. Essa aqui foi uma carta que falaram bastante, né? Quando saiu. É uma Instantânea Nevada. Instantânea Nevada. Eu não tinha imaginado que ia sair cartas de tipo Feitiço Instantânea Nevado. Mas, beleza. Já temos artefatos e encantamentos nevados, assim como criaturas e terrenos. Mas Instantâneas e Feitiços é a primeira vez. Confesso que eu não curti muito a ideia de Instantâneas e Feitiços Nevados, tá ligado? Primeiro, porque o Scred é a carta nevada mais nevada da história. E ela não é uma Snow Instant, mas beleza. Tá ligado? Só se eles chegassem e falassem assim, ó. Beleza, o Scred agora é uma Snow Instant. Que nem eles fizeram com as cartas de dinossauro. Que eles voltaram no tempo e botaram, ó. Esse bicho aqui é uma besta dinossauro. Essa aqui é o quê? Não sei o quê. Dinossauro, sabe? Mas, porque pra mim, se o Scred não é nevado, isso aí não é nevado. Ainda mais que isso aí, ó. Frostbite dá 2 de dano na criatura ou Planeswalker. 2 de dano. Se controla 3 ou mais permanentes nevadas. Permanentes, né? Ela dá 3 de dano em Stead. Tipo, Raya é mil vezes melhor que isso aí. Se ela desse 4 de dano em Stead. E fosse em jogador ao invés de Planeswalker, né? E Planeswalker, e jogador. Por exemplo, se fosse Frostbite dá 2 de dano na criatura ou jogador ou Planeswalker. Beleza. Ou 2 de dano em qualquer alvo. Beleza. É, porque criatura, Planeswalker e jogador é qualquer alvo. Se fosse 2 de dano em qualquer alvo. Sabe? Mas se tu controla 3 ou mais permanentes nevadas. Ela dá 4 de dano. E talvez o 4 de dano não pode dar em jogador só. Sei lá. Ou não pode dar em Planeswalker, uma parada assim. Aí ela poderia ser ter jogo, tá ligado? Mas, tipo, o Raya nos formatos, tipo, vintage não. É. Não quis só jogar. Acho que Raya nem joga no vintage direito, já que é vintage. Mas, tipo, no Legacy que eu quis dizer. No Legacy isso aí não vai jogar porque Raya é muito melhor. No Modern, acho que nevada agora com uma banira astrolabe nem tá sendo uma parada. E Raya também ainda é melhor. No Pauper, se fosse 4 de dano em jogador era melhor que Raya. Sim, mas, tipo, tu tem que ter nevadas, né? Teria que ser essa a ideia. Aí o Burn estaria usando terrenos nevados. Ia ser interessante. Não, mas ela daria só 2 de dano. Tá ligado? Tipo, turno 1, 2 e... Mas, assim, teria que ser mais de 3 permanentes, né? Esse negócio de controlar só 3 eu acho que seria ruim. Teria que ser 5. Teria que ser 5. Eu acho que pra dar 4 de dano teria que ser, tipo, essa habilidade de... De nevada ali teria que ser 5, tá ligado? Pra dar o 4. Só que pra ela ser melhor que Raya teria que dar 4 de dano. Teria como... Ser 4 em criatura em Planeswalker seria justo. É, talvez... Talvez se fosse assim, ó. 3 de dano e... Queria ser 4 de dano em criatura ou Planeswalker. Mas, tipo, o Pauper ia ser melhor usar Scred. Não ia ter por que usar ela, né? Ou seja, ela não é melhor em nenhuma situação. Ela só é melhor se tu tiver só uma land. Se tu tem só uma land, ela é melhor. Porque daí... É, não tem, não tem. Só se tu tiver uma land só. Tu tem uma land nevada. Turno 1, tu consegue matar um Delvin flipado do cara. Pronto. É, nem... Acho que nem se lançar Planeswalker ela é melhor que o Scred. Porque, tipo, tu... O Scred é um potencial tão elevado de matar criaturas maiores. E o raio, que também vai no deck do Scred, tá ligado? O que tu vai fazer, tipo, em vez de usar 4 Scred e 3 raios, se tiver Planeswalker no Pauper, é aumentar um raio e tirar um Scred. É isso que os caras vão fazer, tá ligado? No máximo, botar um desse. Porém, no futuro, eles podem lançar cartas que voltam cartas... Ou talvez tenha na edição, mas eu não olhei as cartas raras e incomuns da edição. Talvez tenha alguma carta que... Ah, volta a carta Snow do cemitério pra mão. Não vi. Pode ter. De repente é isso. Volta as cartas Snow pra mão. Pode ser isso. Ou em Modern Horizons 2 eles estão planejando algo do tipo. Porque pra ser Snow tem algum motivo. Não é simplesmente... Ah, vamos dizer que é Snow. É que nem dizer que a Galvanic Blast é uma instantânea artefato. Porque ela tem Metal Craft. Tu controla 3 ou mais artefatos, ela faz 4 de dano. Isso aqui é a Snow Instant. Ela tá dizendo 3 ou mais permanentes nevadas, dá 3 de dano. Se for só pra isso, eu achei meio... Né. Mas... Provavelmente vai ter cartas que voltam instantâne... É, nevadas. E se tem um Tutor de Snow, também busca isso aqui. Mas tem uma carta que é... É alguma coisa... É o... Tem um cara que quando ataca desvira todas as permanentes nevadas e o outro lado dele é uma... É um martelo dele. Tipo, eu acho que é alusão ao Thor, não sei. Ou é o Jon Snow. Porque tipo, é nevado. Mas... É... Daí ele... O artefato ele faz. Você pode castar uma... Uma carta com um nevado do seu cemitério. Então tu pode jogar um terreno nevado do seu cemitério ou jogar as mágicas nevadas. Então provavelmente tu consegue castar o Frostbite no seu cemitério. Ou ela fala permanentes. Acho que na real... Se ela fala só permanentes... Eu acho que ela só fala permanentes. Então se for permanente, Frostbite não. Enfim. Enfim. Foda-se. Frostbite é Snow. Tá ali. Um dia... Um dia se tiver relevância... Ou se tiver esse Tutor de Snow, de repente. Daí ele pode ser buscado. Rajmobi. Rajmobi. Quatro genéricas, uma vermelha. Criatura Troll. Berserker. Cinco barra quatro. Paga duas com o Boast. Ela dá um de dano em qualquer alvo. É, mas cinco mana, cinco quatro pra ter que pagar duas mana depois de bater. Com certeza no limitado deve ser boa, mas... Pro Pauper, cinco mana, cinco quatro... Não. Immerstun Raider. Uma genérica, uma vermelha. Demônio Berserker. Dois, um. Quando entra em campo de batalha, você pode descartar uma carta se você fizer... É, você compra uma carta. Você pode descartar uma carta se você fizer, descarta uma carta. Não. Tipo, descarta duas. Não, mas tá. Quando entra em jogo, você pode descartar uma carta e comprar uma logo em seguida. Beleza. Tem um Goblinzinho que saiu, acho que, em Zendkar, né? É pior que é um dois com o Boast. É, é pior. Isso aqui é muito ruim pro Pauper, assim. Muito lento. Então, esse aqui é igual aquele Goblinzinho. A única diferença é que ele é Amok. Demônio, em vez de Goblin... Acho que aquele lá é Goblin Mago. Beleza. É só... Predact Madness ou Reanimator, não sei. Só por causa do... Talvez pra ter... Em vez de usar quatro do Goblinzinho, tu bota dois de cada pra não tomar Echo em Decay ou Echo em Truth nele, mas... Né? Tipo... É. Não é absurdo. Só legal. Open the Omen Pass. Duas genéricas, uma vermelha e instantânea. Tem o Tibalt na arte, até. Escolhe um. Adiciona duas manas de qualquer cor e duas manas de outra cor. Tá, beleza. Três manas que adiciona quatro manas, sendo, sei lá, duas pretas, duas vermelhas, duas verdes e duas azuis. Expande. Tá, gaste essa mana somente para mágicas de criatura ou encantamento. Ou seja, pra fazer o Foretel, não vale. Primeiro que o Foretel, tu não declara ser uma maga, né? Então... Então não dá pra tu usar essas manas pra, sei lá, Foretel. Mas pra morfar, tu pode. Né? Pra fazer uma criatura com morph. Que é uma mágica de criatura. Então... É. E a outra habilidade é mais uma zero pras criaturas que você controla. Eu fico imaginando, tipo, no Storm do Medpopper, esse aqui pelo menos tu poderia dar mais uma zero. Apesar de que vale mais a pena algo que dê draw mesmo. Ou o próprio Sitting Song. Será que dá pra ciclar com a mana? Essa aqui não. Não pode. A mana é só pra... Ah, e tem isso, né? É só pra criaturas ou encantamentos, na real. Não, esquece. Esquece o negócio que eu falei. As quatro... Nossa, é bem isso, né? Eu li. Falei do mais uma e zero. Lembrei do Medpopper no deck de Goblins e, tipo, não. No deck de Storm, tu não vai nunca castar spell de criatura ou encantamento. É isso que não é tão bom, na real. Amok. Ó, aqui tá o Amok. Ó, por que que não tá Amok e não usa Amok também? Falaram que Berserker era Amok? Será que é o sinônimo? Deve ser o sinônimo, né? Corra, Berserker. Instantâneo. A criatura atacante ganha mais 3, mais 3 e atropela até o final do turno. Tá? É reprint ainda por cima. Eu já ia dizer que tem... É... O que dá Double Strike lá que vale mais a pena. É. Isso aqui já existe. Não é... É... É trick de... Limitado. Mas o Temur Battle Rage é muito melhor que isso aqui. Seize the Spoils. Duas genéricas e uma vermelha. Como custo adicional, descarto uma carta. Feitiço. Tem aquela que a duas manas faz a mesma coisa. Só que esse aqui cria um token de tesouro. Então tu vai pagar uma mana a mais pra ter um token de tesouro pra fazer, sei lá, a outra mana que às vezes tu não tem. Eu acho que... Não vale tanto a pena. A não ser que tu tenha, por exemplo, muitas criaturas daquelas que faz custar uma menos. Mágica de Feitiço um instante, né? Tipo aquele Goblinzinho Electromancer, eu acho que é o nome dele. Que as Mágicas de Feitiço instantâneas custam menos. Que daí às vezes tu pode pagar uma mana vermelha e ainda ganhar um tesouro. Então meio que ela fica de graça essa carta, tá ligado? E tu ainda dá os dois draws, mas... Eu acho que aquela que é duas manas que tu descarta. E tem uma que é instantânea, né? Duas manas, tu descarta uma carta como custo adicional e compra duas. Pode fazer o passe. E com Goblinzinho Electromancer fica uma mana apenas. Tipo, eu acho que vale mais a pena do que esse aqui. Mas a ideia é interessante. Tô querendo um tesouro pra, de repente, ajeitar a tua mana. Shekels of Treachery. Essa carta eu achei bem legal. Psycho é habilidade, né? Psycho é habilidade. Habilidade ativada, inclusive. Tipo, diz aqui de habilidade? É Creature Spell. Ó, só Creature Enchantment Spells. Não é habilidades. Shekels of Treachery. Duas genéricas, uma vermelha, Feitiço. Ganha o controle da criatura até o final do turno e desvira ela. E ela ganha haste até o final do turno. E, toda vez que essa criatura causar dano, não é só no jogador, destrói o equipamento alvo anexado a ela. Ou seja, tu pode roubar um bichinho do oponente que tenha, sei lá, qual deck pode ter equipamento? Talvez um Stomp com aquele equipamento que vira down de dano. A Viridian Longbow. Tu consegue já destruir o Viridian Longbow. Algum deck, tipo... Tinha aqueles Ciborgues que usam os equipamentinhos, tipo o Bonesplitter. Então, tu rouba o bicho do cara com esse equipamento e destrói aquele Bonesplitter. Já tem o Três Manas, que é Treachery, acho que é o nome. Que ganha o controle da criatura e ela ganha ímpeto e desvira e blá 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 blá. Essa aqui é um plus. Então, essa aqui, se tu já usava aquela lá, se tu usava, sei lá, 4 daquela, tu vai usar no máximo 0 daquela. Porque tu vai substituir todas por essa. A não ser que tu queira usar, por exemplo, 4 daquela e 4 dessa, né? Tá aí, tu pode. Mas essa aqui é mil vezes melhor porque ela já tem o bônus de você destruir o equipamento do cara, né? Então, essa aqui já com certeza vai substituir aquela. A não ser que tu queira usar, então, 4 acima de 4, daí beleza. Tinha aquele equipamento azul, Tides of Mental. É, então, também dá pra fazer isso. Tu rouba o bicho do cara, destrói o Tides of Mental. Mental of Tides, isso. Acho que é uma parada assim. Azul, aquele equipamento azul, isso. Então, essa aqui já é melhor que o... Não, não é Treachery. Treachery é uns 5 Manas, acho que ganha o controle da criatura. Tem um... Tem um que é 3 Manas, rouba o ganho do controle da criatura. Por até o final turno, né? Então, pra deck de aristocrata, BR, de repente. Tu rouba, destrói o equipamento, sacrifica a criatura, meu Deus. Smashing Success. 3 genéricas, uma vermelha e a instantânea. Destrói o artefato ou terreno? Terreno ou artefato? Então, tipo, um ou outro, né? É um LD instantâneo. Se um artefato é destruído dessa maneira, cria um token de treasury. Então, tipo... Eu lembro de o Tron, numa época, estar usando no side 1, que é 3 genéricas e uma vermelha, 4 Manas. Instantâneo, destrói o terreno mau. No side, pra Mirror. Porque tu busca no teachings. E tu consegue ficar no lock, destruindo o terreno do oponente. Esse aqui tem o bônus de poder destruir artefato. Então, às vezes, tu já destruiu todos os terrenos suficientes. Tipo, o Tron tem terreno ainda ali, mas ele tá, tipo, meio locado já. Então, tu consegue destruir o Bounders, que poderia ser a fonte de mana colorida dele. A única, às vezes. E, além disso, tu ganha um treasure token. Então, tipo, tu ainda rampa, né? Eu achei bem forte essa carta aqui, pra substituir essa carta, obviamente, né? Ninguém mais vai usar outra. E o detalhe dessa aqui, é que você pode... Como ela é instantânea, às vezes, vai ter... Às vezes, se tu quiser usar num LD, não te pune tanto de, tipo... Por exemplo, naquele LD Cascade. Tipo, o cara já tá, às vezes, com terrenos que tu não quer mais lidar, mas vem no Cascade esse LD. Tu pode destruir o Bounders dele, ou um outro artefato. E o fator, também, de ser instantâneo, ele possibilita de, tipo... Várias vezes acontece de tu tá com Evolving Wilds contra o LD, e tu passa, volta pra ti, daí tu faz Evolving Wilds no passe, pra tu jogar em volta dos LDs. Como a Land entra virada com Evolving Wilds, se o cara tiver essa carta na mão, ele pode dar como instant speed nessa Land que tu buscou. Antes de tu desvirar e poder usar ela e tal. Então, ela meio que dribbla Evolving Wilds. Tipo, que o cara vai, às vezes, no passe, usar pra buscar a Land pra continuar jogando no próximo turno, sabe? Então, essa aí é um LD instantâneo que também pode destruir artefato, e se destruir artefato, tu ganha mana. Eu achei ela bem interessante, até mesmo, pra decks de LD. Monohead, claro, tem que ser um deck voltado pra isso. Ou, no side de Tron contra Mirror, né? E, cara, LD, hoje em dia, não acho que é uma má ideia, né? Já que tá cheio de decks de barreiras, se bem que LD contra barreiras é uma merda. É o que eu quis dizer, tipo, contra decks que usa Utopia Sprawl, né? Tu às vezes destrua um Land que tem dois encantamentos de Utopia Sprawl, tu matou três manas do cara. Só que, contra decks de barreira que vai Kirion Ranger, LD é uma merda. Mas como é na instantânea, tu pode, tipo, o cara já usou a Kirion Ranger. Baixou a Land, fez um monte de coisa. Tu pode, ah, não passa, destrui essa tua Land. Em vez de tu gastar o teu turno, destruindo um terreno, e o cara voltando com a Kirion Ranger pra mão, né? Porque a Kirion só pode fazer uma vez por turno, então, depois que ele já fez a habilidade, baixou a Land de novo, já tá jogando, passando pra ti, a Kirion não pode mais ser ativada, tu pode usar essa aí no passe. E, além disso, ela destruir artefato. E como destruir artefato, tipo, não destruir artefato não criatura, pode ser, tipo, contra o Stomp, no caso. Pode ser aquele Vault Scourge, pode ser um Meeting Forcer, tá ligado? Não é LD morto na mão que, às vezes, tu olha e fala, nossa, não tem mais como destruir terrenos. Ou, ah, o cara já cuspiu a mão contra o Affinity, por exemplo. E Affinity é uma merda de você enfrentar se você é LD, porque ele tem Land destrutível e, muitas vezes, ele nem liga pras Lens, porque ele já cuspiu a mão, né? Até o LD conseguir jogar e tal. Então, essa carta aqui eu vejo bastante potencial. Não é, tipo, top, mas... Porque, né, ela é uma carta mais limitada, artefato ou terreno. Mas é, no side eu acho que jogaria. Ou até mesmo nos LDs, né? Squash. 5 sendo uma vermelha, instantânea. Ela dá 6 de dano na criatura ou Planeswalker. Não temos Planeswalker, mas quem sabe no futuro. Então, ela dá 6 de dano na criatura por 5 manas, instantânea. E a mágica custa 3 a menos se você controla um Gigante. Então, teria que ser um Changeling. Eu acho que não tem muitos Gigantes jogando no Pauper, né? E, como o Gigante já é um custo de mana muito alto, eu não acho que essa aqui tenha potencial de jogar, né? A não ser que tudo realmente. Eu uso um Morfoloide ali, que tenha todos os tipos de criatura. E ela vai ser 2 manas pra dar 6 de dano. Acho que vale mais a pena usar aquele 1 mana que dá 6. Quer dizer, que dá 5 e tu descarta uma carta, né? Como a gente tinha comentado antes. Porque eu acho que de 6 de resistência, a gente não tem muita carta relevante no formato. Tem bastante, não. Tem algumas, mas não é bastante. Geralmente é 5 de resistência. Por exemplo, o Dinossauro lá é 6 barra 5. O Grumag é 5 barra 5. Acho que barra 6 a gente tem talvez aquele... A serpente do Affinity, que é 5 barra 6. Talvez se tu quiser dar uma Tog pra ele ser obrigado a sacrificar 3 artefatos. Ao invés de só sacrificar 2, se tu der 5 de dano, mas... Não acho que isso aqui seria tão bom, né? Teria que fazer primeiro voltado pra ele, que tem que ter um gigante. 3 mana pra destruir artefato e 4 pra destruir land. O Jaime comentou aqui, se é instante... É, o fato disso aqui ser instantâneo é o mais relevante mesmo. Essa aqui, mesmo sendo instantânea... Podia ser... Mesmo acho que se custasse 4 a menos, o cara dificilmente vai ter um gigante na mesa, né? A não ser que tenha alguma criatura de gigante que eu tô esquecendo totalmente, mas acho que vou ter que procurar quais são os gigantes que a gente tem no Poker, né? Que não são Changeling. Deixa eu ver quantas horas a gente já tá de live aí. Ó, já tamo 2 horas e 50, pessoal. Não sei se vai ser muito fácil eu botar isso aqui tudo no YouTube. Porque é muita coisa. E a gente tá no vermelho. Ainda faltam verdes, artefatos e multis, se tiver. E terrenos. Não tem multis, só tem 5 artefatos. Não, mas... Ai, meu Deus do céu. Vou ter que ver, vou ter que ver. Vou ter que editar, porque eu tenho que cortar algumas partes ali depois. Tormentor's Helm. Uma vermelha, artefato e equipamento. A criatura equipada ganha mais ou mais um. Beleza? Aquela espadinha, né? Clássica, que era um equipamento incolor, humano, mais ou mais um. Só que, como ela é mana vermelha, então ela tem esse bônus ali. A criatura equipada for bloqueada, ela dá um de dano no defensor. No jogador defensor. Legal. Mas não é nada disso tudo, sabe? Prefiro um bone splitter que deixa mais 2, mais 0. Que o bicho meu fica porradeiro demais do que... Ainda mais que é uma mana vermelha, às vezes tá num deck... Que o vermelho, às vezes, não é a principal mana. Mas, assim, por exemplo. Vale muito mais a pena que esse cara aqui, aquele equipamento do Arma Viva, por exemplo. Tem Arma Viva, mais ou mais um. E ele entra já um bicho barra 1, tá ligado? E ele não tá jogando tanto. Mas, claro, é mais um equipamento pra jogar. Mas não acho que vai haver jogo assim. Vamos lá. Too Scary Firewalker. Duas genéricas, uma vermelha. Humano, Berserker. Cara, o que mais ouvi nessa edição foi Berserker. É, se bem que é uma edição de... De Vikings, Vikings, então, né? Não tem como não ter Berserker. Já que, talvez, então, os Vikings... São esses aí, né? O Warrior que ganha 2x2. Do que que tá se falando, Jeremy? Ah, quando eu tô equipado, ganha mais 2x2. Ah, até dá, até dá. Tipo, o vermelho com aquele ali. Mas é que eu acho que o Arma Viva vale mais a pena, né? A gente tem no formato Channels Edict. Mas não sei. De repente, se for uma versão Monohead, às vezes, não é ruim de botar. Mas vamos lá. Matusqueiro e Firewalker. 3, sendo o humano Berserker. Boast. Exila a carta do topo. Você pode jogar aquela carta no destorno. Esse aqui eu achei legal pra caramba, na real. 3, manas 3x2. Já bate bastante. Tudo bem que Barra 2 morre, mas é tipo, se com um deck agressivo, né? O cara já gastou remove em alguns outros bichos. Então é porradeiro. E ele tem o Boast de uma mana só. Tu exila a carta do topo e você pode jogar aquele carta no destorno. Então, nesse caso aqui, eu já acho o Boast... Acho que essa talvez é a melhor carta pro pauper com o Boast, pra falar bem a real. Ele e o preto, talvez. Aquele preto, mesmo sendo um mana, que no Suicide Black, mas ele... Mas esse aqui eu vejo mais potencial, porque, por exemplo, exila a carta do topo, você pode jogar aquela carta. Então, terreno eu posso jogar. Porque se fosse cast... Essa é uma coisa que, dia desse, eu fui reler bastante, porque me confundia também. Se aqui tivesse, you may cast that card, não poderia jogar terreno. Como é play, eu posso jogar terreno. Ou seja, tô com 3 manas ali... Tudo bem que 3 manas você já tá, pelo menos, com 3 terrenos. Então, tu bateu. Não baixei lente. Paguei 1 aqui. Olha do topo. Num deck que ele vai, geralmente vai ser um deck mais agro, né? Talvez um agro que, no máximo, tem que ser 3 manas. Então, tipo, vai ter que ser uns... Usou 19 terrenos. Não pode ser 17. Não vai ser um... Um Red Deck Wings, né? Mas... Ou talvez vá no Red Deck Wings, eu não sei. Mas aí teria que botar um pouco mais de terreno. Tu paga 1. Exilar a carta do topo e você poder jogar aquela carta. Mesmo sendo terreno, porque é play. A gente fala jogar pra mágicas e pra terrenos, né? Mas... Mágicas é cast. No inglês, pelo menos. Eu não sei. Eu acho que... Eu acho que em português eles traduziram como castar agora. Porque castar é diferente de jogar. Então... Tu tira... Não, tu além de... Tu rampa, né? Tu rampa não. Mas, tipo, tu... Tá ligado? Tu... De graça, tu joga um... Comprou uma carta. E se for uma spell que tu não pode castar, beleza? Se for... É... Tá ligado? Tipo, eu achei muito legal essa carta aqui. Pra falar bem real. Eu cheguei a pensar bastante nela no top 5. Pra ter uma carta de uma habilidade diferente também. No meu top 5 eu gosto de botar as melhores, mas eu também gosto de diversificar. Por exemplo, o encantamento que vira a criatura do cara lá e não desvira e toma dano. Como ela era azul, eu pensei... Porra, eu não vou fazer um top 5 que as 5 melhores ou a maioria... A grande maioria é tudo azul, né? Eu acho que tinha umas 40... Não, mas tinha umas 3, 4 azul que quase viraram o top 5. Imagina o top 5. 4 azul e uma verde. Tá aí o meu top 5. Mas... Tudo bem. Não seria justo se eu não fizesse porque tem que mostrar as melhores. Mas eu queria diversificar. Por isso que eu coloquei aquele removal branco até. Só que depois eu revi e falei... Não, nem merecia talvez. Caçar é conjurar. Isso. Então o cast seria conjurar. E conjurar você não conjura terreno. Então aqui é play. Então você pode jogar esse terreno. É porque antigamente eu acho que o play era pra tudo, né? Play era pra jogar mágica e jogar terreno. Só que terrenos era uma coisa e coisa era outra. Mas merecia... É, no meu coração merecia. Então tá aí. 3, 2... 3 manas. É óbvio que se fosse 2 manas isso aqui eu acho que seria incomum. Não seria comum nem fudendo porque... 2 manas... Claro, se fosse 2 manas ia ser, sei lá, 1 barra 2 ou 2, 2. Não ia ser 3 barra 2 por 2 manas. Porque se fosse só já seria bom. Mas 3 manas, 3, 2. Beleza. Tu paga uma. Genérica. Exila a carta do topo. Tá ligado? E tu pode fazer se tiver feito... Olha só. Pensa comigo. E tu só pode fazer isso se tu já atacou com ela. Tu não precisa fazer na hora que tá atacando. Tu pode fazer... Supondo que tu comprou aquela... A Burning Tree. A Burning Tree Shaman. Tu faz a Burning Tree Shaman. Sobrou 2 manas. Tu pode gastar uma delas e usar a habilidade. Aí tu olha o topo. Ah, posso castar? Não, beleza. Tipo... Mas posso castar? Tu usa a mana do Burning Tree Shaman. E com certeza esse bicho aí vai jogar junto com o Burning Tree Shaman. Se for o Red Deck Wins. Então tipo, ela tem muito potencial. Porque às vezes aquela... Sabe? Várias vezes tu faz o Burning Tree Shaman. Se tu comprou aquela Burning Tree no turno, droga. Tu vai lá. Bate com isso aí. Tu faz o Burning Tree Shaman. Tu gasta aquela mana do Burning Tree. Que veio de graça já. É bem sério. Eu falo Burning Tree Shaman sempre. Mas... Burning Tree, obrigado. Math. Faltou o Haste. Não. Mas tipo... Se tiver Haste... Tu não vai fazer isso aí com... Tipo... Seria muito absurdo se tivesse Haste. Seria muito absurdo. Mas tu pode fazer tipo... Turno 3. No outro turno tu vai lá... Faz o Burning Tree depois de bater com isso aí. Tu olha do topo. Ah, veio um Bushwalker. Ah, bota por 1 mana. Aí tipo... Não sabe? Eu acho que... Eu achei essa carta bem da hora. Ainda mais que tu pode botar terrenos. Mas óbvio. Se tivesse Haste aí seria muito forte. 3 mana 3, 2 Haste. Toda hora. No mínimo bateu 3 ali. Então ela vai fazer o cara não perder o gás no deck. E supondo que tu... Tu bateu. E tu fez a 4ª mana. Tu pagou 1. Revelou outro desse. No outro turno tu pode pagar 2 vezes. 1 pra cada. Sei lá. Lange bicho. Tipo... Tá ligado? O gás não acaba. Então essa aqui realmente... Cara, eu pensei em botar no top 5. Principalmente por ser uma habilidade diferente. Pra poder comentar sobre a habilidade dessa carta. Eu achei ela legal. Então... Óbvio, né? 3 manas no pauper. Num deck agro a gente sabe que é difícil. Mas... Mas vamos ver, né? Vault Robber. Uma genérica e uma vermelha. Anão Rogue. Não é berserker dessa vez. Paga 1. Vira. Exila a criatura do seu cemitério. Cria um token. Eita! Eita! Chegou a galera. Fazer Nergis está fazendo uma raid com 157. Sejam bem-vindos, pessoal. A gente está fazendo aqui a... A minha humilde análise do pauper. Banzai! Obrigado aí pela raid, Elba. Valeu mesmo. Demais aí essa... Chegaram bem no meio da metade, eu acho. Estamos na análise aqui do pauper. Estávamos falando sobre uma cartinha da hora que foi vir aí. Então escolhe Fire Walker. Alguma referência mundial do pauper. Mas nem tanto, assim. Mas obrigado. Então vamos falar aqui do Vault Robber. Duas manas. Anão. 1 barra 3. Uma humana vira e exila a carta de criatura do seu cemitério e cria um treasury token. É. É tipo... Ele recicla, né? Ele fica reciclando os teus mortos. Vou reciclar os mortos e... Interessante. Não, acho que... Ah tá. Eu achei que ele era... Eu vim ver aqui porque apareceu um negócio. Eu achei que era reprint. Daí eu ia dizer um... Cara, que da hora esse token de treasury, mano. Caralho. Bonito esse toque, gente. Olhadinha pro pauperguma. É, a minha... Eu já fiz um vídeo de top 5 das cartas. E análise das lanes que vão vir. Mas aí aqui a gente tá fazendo a live só pra... Falar bastante sobre todas as cartas comuns e... Todo mundo ficar... A ideia era se o vídeo não fosse tão longo postar no YouTube. Mas a gente já tá com... Acho que... Duas horas e meia de live. Tipo, tão três horas de live. Mas de vídeo... Acho que já vai passar de duas horas e meia, né? Não foi exatamente quando eu comecei a live. Mas vamos vendo, né? Tá, eu não acho que esse cara aqui vai jogar, mas... É interessante. Tu consegue criar um token ali no pau? Parece um... Me lembra mais ou menos o Deathrite Shaman, a habilidade dele, né? De exilar uma criatura pra fazer um tragedy token. Tipo, tudo bem que é... No Shaman, tu exilava uma criatura pra ganhar vida. E é o terreno pra adicionar mana, né? Esse aqui é o tragedy token... Não sei. Duas manas, um três... É... É... Não vejo muito potencial de ser, tipo... Ah, meu Deus. Só legal. Mas é só legal mesmo. Tipo, é uma carta diferente. Ela é uma habilidade que eu nunca tinha visto no pálper ainda. Se fosse lá uma criatura ia fazer mana, tá ligando? Tipo, é uma carta diferente. TIPO, 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 T